Olá, interrompemos a programação para voltar ao vivo ao Palácio do Planalto. A presidenta Dilma Rousseff recebe hoje em visita de Estado a presidenta da República da Coreia, Park Geun-hye. Após encontro bilateral privado, as duas chefes de Estado participam da cerimônia de assinatura de atos que começa neste momento. Vamos acompanhar. Dando início à cerimônia de assinatura de atos. Agora, eu vou começar o HAN-BRAZIL-JOYANG-MIT-MOU-SAMYONG-SHIG. Dando entre os dois países, de modo atualizar questões relativas à troca de informações. Primeiro, eu vou apresentar o HAN-BRAZIL-JOYANG-MIT-MOU-SAMYONG-SHIG. Primeiro, eu vou apresentar o HAN-BRAZIL-JOYANG-MIT-MOU-SAMYONG-SHIG. Estamos ao vivo acompanhando a cerimônia de assinatura de atos no Palácio do Planalto. A cerimônia é realizada após o encontro bilateral da presidenta Dilma Rousseff com a presidenta da República da Coreia. Neste momento, o ministro das Relações Exteriores da Coreia e o ministro da Fazenda do Brasil assinam um ato. Ele celebra um protocolo adicional à convenção destinada a evitar dupla tributação e prevenir a evasão fiscal em matéria de impostos sobre a renda. Esse protocolo emenda a convenção original assinada em 1989 entre os dois países para atualizar questões relativas à troca de informações. Também serão assinados outros atos ainda nesta cerimônia. Você acompanha ao vivo aqui na TVNBR a cerimônia de assinatura de atos realizada após o encontro bilateral entre Brasil e República da Coreia. Convidamos o ministro da Ciência e Tecnologia da Informação e da Comunicação e Planejamento Futuro da Coreia e o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação do Brasil, Aldo Rebelo, a assinar em memorando de entendimento em economia criativa e sociedade baseada no conhecimento. O referido memorando de entendimento tem por finalidade facilitar a cooperação no campo da economia criativa e sociedade baseada no conhecimento. E o ministro da Ciência e Tecnologia da Informação e da Comunicação e Planejamento Futuro da Coreia e o ministro da Ciência e o ministro da Ciência e Tecnologia da Informação e da Comunicação e Planejamento Futuro da Coreia e o ministro das Comunicações do Brasil, Ricardo Berzuini, firmam carta de intenções sobre Tecnologias da Informação e da Comunicação TIC. Com o objetivo de constituir enquadramento das atividades de cooperação para o estabelecimento do Programa de cooperação em tecnologia da informação, Brasil-Coreia. 다음에는 대한민국 미래창조과학부와 브라질 영방공화국 통신부 간 정보통신기술분야에 관한 야영의 각서를 최양희 한국미래창조과학부 장관님과 히카르투 베르수이니 통신부 장관님께서 설명하시겠습니다. Agora o ministro da Ciência e Tecnologia da Informação e da Comunicação e Planejamento Futuro da Coreia e o ministro das Comunicações do Brasil, Ricardo Berzuini, firmam uma carta de intenções sobre Tecnologias da Informação e da Comunicação. O objetivo é construir enquadramento das atividades de cooperação para o estabelecimento do Programa de Cooperação em Tecnologia da Informação, Brasil-Coreia. Os ministros da Ciência e Tecnologia da Informação e da Comunicação TIC que visa a promover cooperação no domínio das TICs, em especial compartilhamento de informações, governança da internet, comunicações móveis em 5G, aplicação de Big Data, M2M, Internet das Coisas e Cidade Inteligente. Em seguida, o ministro da Ciência e Tecnologia da Informação e da Comunicação e da Comunicação, em especial compartilhamento de informações, governança da internet, comunicações móveis em 5G, entre outras. Essa é a cerimônia de assinatura de atos realizada após reunião bilateral entre a presidenta Dilma Rousseff e a presidenta da República da Coreia. Neste momento, o ministro do Comércio, Indústria e Energia da Coreia e o ministro interino do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior do Brasil, Ivan Ramalho, assinam memorando de entendimento para o fortalecimento dos laços de comércio e investimento entre pequenas e médias empresas no Brasil e na Coreia. 다음으로, 대한민국 산업통산자원부 및 중소기업청과 브라질 연방공화국 개발상공부 및 중소기업청 간 중소기업 투자 증진 및 협력에 관한 양해각서를 윤상직 한국산업부 장관님과 Ivan Ramalho 개발상공부 장관님께서 서명하시겠습니다. O ministro do Comércio, Indústria e Energia da Coreia e o ministro interino do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior do Brasil assinam memorando de entendimento para o fortalecimento dos laços de comércio e investimento entre pequenas e médias empresas no Brasil e na Coreia. Os ministros assinam ainda o memorando de entendimento sobre colaboração no estabelecimento do guichet único de comércio exterior brasileiro e na promoção de comércio sem uso de papel. O referido memorando de entendimento tem por objetivo promover comércio com redução do uso de papel e intercambiar conhecimentos, experiências e informações da área. O vice-ministro da Saúde e Bem-Estar da Coreia e o ministro da Saúde do Brasil, Arthur Quioro, assinam memorando de entendimento no campo da atenção à saúde e ciências médicas, com vistas a desenvolver a cooperação conjunta nessas áreas, em especial políticas de saúde e gestão de saúde, atenção hospitalar, novas tecnologias em saúde, intercambio de experiências, pesquisa e desenvolvimento. 이번에는 대한민국 보건복지부와 브라질 연방공화국 보건부 간 보건의료분야 협력을 위한 양해각서를 장욱주 한국보건부 차관님과 Ademar Arthur Quioro dos Heis, 보건부 장관님께서 설명하시겠습니다. Agora é assinado o memorando de entendimento no campo da atenção à saúde e ciências médicas. O objetivo é desenvolver a cooperação conjunta nessas áreas, em especial políticas de saúde e gestão de saúde, atenção hospitalar, novas tecnologias em saúde, intercâmbio de experiências, pesquisa e desenvolvimento. Em seguida, o Vice-Ministro do Emprego e Trabalho da Coreia, e o Ministro do Trabalho e Empresa da Coreia, do Brasil, Manuel Dias, assinam memorando de entendimento no campo do trabalho e emprego, com o objetivo de fomentar a cooperação em políticas de sistemas no campo do trabalho e emprego, troca de conhecimento e experiências na operação de competições de habilidades, sistemas de treinamento e intercâmbio de especialistas. O Vice-Ministro do Emprego e Trabalho da Coreia, e o Ministro do Trabalho e Emprego do Brasil, assinam memorando de entendimento no campo do trabalho e emprego. O objetivo é fomentar a cooperação em políticas e sistemas no campo do trabalho e emprego, troca de conhecimento e experiência na operação e competições de habilidades, sistemas de treinamento e intercâmbio de especialistas. Já foram assinados também nessa cerimônia memorando os atos nas áreas de saúde, de indústria, ciência e tecnologia, também de micro e pequenas empresas. Nesse instante convidamos o presidente e CEO da Coreia Electric Power Corporation, CAPCO, e presidente da Eletrobras, José da Costa Carvalho Neto, e o diretor-presidente da Eletro Nuclear, Otton Luiz Pinheiro da Silva, afirmarem memorando de entendimento sobre cooperação no setor nuclear, com vistas a desenvolver cooperação bilateral na área de energia nuclear por intermédio de troca de dados, experiências, visitas e trabalho conjunto entre as empresas signatárias. By na hora de apresentar suas atos nas avelas. Neste momento assinado um memorando sobre cooperação no setor nuclear, com o objetivo de desenvolver a cooperação bilateral na área de energia nuclear, por intermédio de troca de dados, experiências, visitas e trabalho conjunto entre as empresas signatárias. Memorando assinado entre uma empresa coreana, a Eletrobras e a Eletronuclear do Brasil. Também já foram assinados nessa cerimônia atos nas áreas da saúde, para desenvolvimento da cooperação conjunta em políticas da saúde, gestão da saúde e atenção hospitalar, intercâmbio de experiências, pesquisa e desenvolvimento. Também foi assinado um memorando de entendimento para promover comércio com redução do uso do papel, intercambiar conhecimentos, experiências e informações na área do comércio sem o uso do papel. Obrigado. 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 E por fim, o presidente do Korea Ex-In Bank e o diretor-presidente da Vale, Murilo Ferreira, assinam um memorando de entendimento para concessão de linha de crédito para financiamento de projetos de infraestrutura. 마지막으로, 한국수출입은행과 브라질 Vale 사간 금융 협력에 관한 양해각서를 이덕훈 한국수출입은행장과 Murilo Ferreira 발레 사장님께서 설명을 하시겠습니다. O último ato assinado hoje entre o presidente de uma empresa coreana e o presidente da Vale para o entendimento de concessão de linha de crédito para financiamento de projetos de infraestrutura. Portanto, foram assinados dez atos nessa cerimônia de atos realizada no Palácio do Planalto, aqui em Brasília. Cerimônia realizada após o encontro bilateral entre a presidenta Dilma Rousseff e a presidenta da República da Coreia. Entre os atos assinados foram nas áreas de saúde, trabalho, pequenas e médias empresas, tecnologia, energia nuclear e agora para a concessão de linha de crédito para financiamento de projetos de infraestrutura. Com a palavra, a presidenta da República, Dilma Rousseff. Excelentíssima senhora Park Geun-hre, presidente da República da Coreia. Senhoras e senhores ministros de Estado e demais integrantes das delegações da Coreia e do Brasil. Senhoras e senhores empresários, senhoras e senhores jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas. Senhoras e senhores, temos hoje a honra de receber a presidenta da República da Coreia, Park Geun-hre, em sua primeira visita ao Brasil. Celebramos o fortalecimento dos vínculos entre nossos países, favorecidos pelos progressos da última década. Sua presença entre nós, acompanhada de numerosa delegação empresarial, reflete a amizade e o entendimento que animam as relações entre a Coreia e o Brasil. Expressa ainda a vontade recíproca de aprofundar a cooperação bilateral nos mais diversos campos. Na reunião desta manhã, transmiti à presidente Park a admiração dos brasileiros pelos extraordinários avanços alcançados pela Coreia no campo da educação, hoje referência mundial na produção de conhecimento, graças também à excelência de seus centros de estudo e de pesquisa. A educação no Brasil, cada vez mais, tem o papel estratégico de assegurar a sustentabilidade do esforço de inclusão social e de combate à pobreza ocorrido em nosso país nos últimos anos. É por meio da educação também que estamos formando cientistas, pesquisadores e técnicos para que o Brasil consolide sua entrada na economia do conhecimento e trate a inovação como tema central no nosso desenvolvimento. A Coreia foi o primeiro país asiático a engajar-se no programa Ciências Sem Fronteiras, já tendo recebido 525 bolsistas brasileiros em suas universidades. As oportunidades de estágio oferecidas por empresas coreanas, a maioria delas com importantes investimentos no Brasil, são fundamentais para a qualificação da formação acadêmica e para a futura interação entre os setores privados dos dois países. Na reunião da manhã, a presidente Pac me contou que um estudante brasileiro fez uma invenção muito interessante, produziu um filtro portátil, um filtro que pode assegurar que as pessoas tenham acesso à água e agradeceu por termos mandado para a Coreia um estudante tão criativo. Por isso, esse momento do Ciências Sem Fronteiras é algo muito importante para o Brasil. Queria também destacar que o comércio entre o Brasil e a Coreia é próspero e, apesar dos efeitos negativos da crise, vem crescendo de forma sustentada com um aumento de mais de 65% desde 2009. Em 2014, a Coreia foi o sétimo parceiro comercial do Brasil no mundo e o terceiro na Ásia, com intercâmbio total que atingiu 12 bilhões de dólares. Somos, na América Latina, o maior parceiro comercial da Coreia e o principal destino de seus investimentos. Há espaços para novos esforços com vistas à diversificação do comércio bilateral por meio de exportações com maior valor agregado, exportações brasileiras com maior valor agregado para a Coreia e a incorporação na nossa pauta de novos itens. Essa tendência será fortalecida com os dois acordos que nós assinamos hoje, na área de facilitação de comércio e de promoção de negócios, entre micro, pequenas e médias empresas. Reterei também o interesse do Brasil na abertura do mercado coreano para a carne de Santa Catarina, que já é uma referência de qualidade para mercados exigentes, como os dos Estados Unidos, do Japão e da China. A Coreia é um tradicional parceiro econômico do Brasil, em vários setores de ponta, e com os quais compartilhamos experiências muito bem-sucedidas. Por exemplo, a fábrica de condutores, de semicondutores, a HT Micro, Join Venture Coreana, no Brasil, em São Leopoldo, na qual eu tive a oportunidade de participar da inauguração, é exemplo dessa parceria. Outros investimentos coreanos são a fábrica de automóveis da Hyundai em Peracicaba e a participação das empresas Don Cook e Posco em associação com a Vale na siderúrgica do PSEM, no Ceará. Aliás, há uma boa notícia quanto a isso. Esperamos que até o início do ano que vem seja possível a inauguração dessa siderúrgica. No caso de PSEM, a previsão é de uma geração de 19 mil empregos diretos e indiretos com a construção da siderúrgica. Em Peracicaba, são 5 mil postos de trabalho. Os acordos no campo das tecnologias da informação e da comunicação assinados hoje criam um programa de cooperação que vai unir empresas, universidades, centros de pesquisas. Essas iniciativas conjuntas gerarão oportunidades de negócios e o desenvolvimento de alto conteúdo tecnológico que atenda aos mercados nacionais e internacionais. A presidente PAC e eu concordamos com o caráter estratégico de nossa parceria no setor energético, em especial para segurar a ampliação do uso de energias renováveis, principalmente diante do nosso compromisso com todas as questões relativas à redução dos gases de efeito estufa, em especial diante da próxima reunião em Paris da Conferência do Clima. A associação entre a Eletrobras, a eletronuclear e a empresa coreana Kepco, formalizada hoje, permitirá um intercâmbio de tecnologias e experiências no campo da energia termonuclear com ganho para ambos os lados. Além dos aspectos bilaterais, tratei com a presidente PAC temas relevantes no âmbito global. Coincidimos na ênfase atribuída por nossos governos ao multilateralismo como via essencial de exercício da governança internacional. Nesse sentido, concordamos com a importância do Conselho dos Direitos Humanos, com a reforma do Conselho das Nações Unidas e felicitei a presidente PAC por seus esforços em favor da paz e da estabilidade na Península Coreana, bem como transmitir os nossos votos de que as conversações ex-apartite sejam retomadas o quanto antes. O Brasil tem uma posição clara quanto à não-remilitarização nuclear da província coreana. E nós que mantemos embaixadas residentes em Seul e Pyongyang estaremos sempre dispostos a colaborar não só com os processos de paz na região, mas também em defesa dos direitos humanos. Concordamos, por fim, sobre a urgência de atuar de maneira conjunta na mudança do clima. estamos cientes de que a COP21 em Paris em dezembro próximo representa ocasião fundamental para avançar nas negociações de novo instrumento legal que estabelecerá as bases adequadas à necessária redução das emissões. Consideramos também, aí no tema das nossas relações bilaterais, a extrema importância de cooperar no que se refere a todo o desenvolvimento das tecnologias de informação, em especial na economia criativa. E o Brasil tem um extremo compromisso com a questão da desburocratização e do governo digital. Nesse sentido, saudamos essa cooperação na medida em que a Coreia tem uma expertise bastante reconhecida nessa área. Quero mais uma vez agradecer a presidente PAC por sua visita e certamente vai contribuir para reforçar ainda mais os vínculos fraternos e produtivos que nós temos com o governo e o povo coreano. Agradeço também a sua comitiva e a todos aqueles que acompanharam nessa viagem, empresários e cidadãos coreanos. Muito obrigada, presidente PAC. Seja muito bem-vindo ao Brasil e receba os nossos votos fraternos. Obrigada, presidente. Com a palavra, a presidente da República da Coreia, Park Geun-ru-Hae. E assim, a presidente do Pá Capge-hnei, a senhora do presidente do governo for enrolo. Olá. Minha presidente e minha anãe, me agradeço a calarosa recepção com que eu e a comitiva coreana fomos recebidas pela senhora presidenta Dilma e também pelos brasileiros. Pude sentir durante a reunião de cúpula de hoje que a cooperação entre Brasil e Coreia guarda um potencial tão vasto quanto o território brasileiro. Com a sua riqueza natural e uma população de mais de 200 milhões de pessoas, diversidade racial e cultural além da Amazônia, vigorosa fonte de vida, Brasil é realmente um país de potencial infinito. Durante a reunião de cúpula de hoje, a senhora presidenta Dilma e eu trocamos opiniões bastante construtivas quanto às diretrizes a serem tomadas no futuro. O Brasil vem crescendo como parceiro comercial e é destino também de investimentos coreanos, mas penso que o potencial de cooperação entre os dois países pode ser muito maior do que agora. Por isso, nós duas discutimos sobre diversas medidas para dinamizar a cooperação em diferentes áreas. Em primeiro lugar, discutimos sobre a necessidade de encontrarmos soluções criativas para fomentar o comércio e o investimento entre os dois países que se encontra neste momento um tanto estagnado. O fato de termos assinado um memorando de entendimento para promover o investimento e a cooperação entre pequenas e médias empresas tem um grande significado, pois fortalecerá a competitividade das pequenas e médias empresas que são a base da nossa economia. Ademais, prezo como resultado significativo a assinatura do protocolo alterando a convenção destinada a evitar a dupla tributação, porque construímos um marco sistemático para permitir plena atividade de empresas de ambas as nacionalidades. A comissão mista entre Coreia e Mercosul será retomada no fim deste maio deste ano graças à forte liderança do Brasil, que está na presidência do bloco. Solicitei à senhora presidenta Dilma que acompanhe com muita atenção e apoie esta comissão para que, através dela, o comércio e o investimento entre Coreia e Mercosul se tornem ainda mais dinâmicos. Em segundo lugar, a senhora presidenta Dilma e eu concordamos em fortalecer a parceria em prol da criação do valor agregado através da diversificação das áreas de cooperação entre os dois países. O Brasil tem um ponto forte em agricultura, energia, recursos naturais, construção civil e engenharia da vida. E a Coreia é forte em tecnologia da informação de ponta e manufatura são certamente parceiros ideais e poderão ampliar a parceria para áreas de alto valor agregado, como infraestrutura, rede elétrica inteligente, energia renovável e saúde pública. Nesta perspectiva, a assinatura de vários memorandos de entendimento em diversas áreas como o TIC, saúde pública, por ocasião desta visita, é um avanço de grande significância. A expectativa quanto à assinatura de um EMOEU sobre cooperação entre institutos financeiros de ambos os países é de que a participação de empresas coreanas na construção civil, dotadas de muita experiência e tecnologia de nível mundial, será a mais ativa. Em terceiro lugar, a senhora presidenta Dilma e eu decidimos cooperar ativamente na área da economia criativa e sociedade baseada em conhecimento, para garantirmos o crescimento sustentável de ambos os países. Nós vamos poder criar uma sinergia mutuamente benéfica ao compartilharmos estreitamente a política do Plano Brasil Maior, criado pela senhora presidenta Dilma, para fortalecer a competitividade e a do Plano Trienal para a Inovação Econômica do governo coreano. Fico feliz que, durante esta visita, tenhamos assinado um memorando de entendimento sobre economia criativa e sociedade baseada em conhecimentos, que permitirá maior cooperação em pesquisa e desenvolvimento na área de ciência e tecnologia e cooperação tecnológica, que são fundamentais para fomentar este novo modelo econômico. Foi assinado também um memorando de entendimento sobre a transferência do modelo coreano do Centro para a economia criativa e inovação para Amprotec. Com isso, esperamos contribuir para a formação de startups na economia criativa e inovação tecnológica do Brasil, através da experiência que acumulamos com a formação dessa economia na Coreia. A Coreia está apoiando a criação de uma rede interativa entre gerações futuras dos dois países, pois ela foi o primeiro país asiático a acolher, além de ter o maior número de estudantes do Ciências Sem Fronteiras, programa que foi criado pela senhora presidenta Dilma no âmbito de inovação educacional para estudantes da área de exatas e tecnologia. Nós duas concordamos em continuar fortalecendo a rede interativa da geração futura por meio deste programa. Por último, a senhora presidenta Dilma e eu verificamos que ainda há muito espaço para estendermos a cooperação entre os dois países no que se diz respeito a assuntos regionais e internacionais. Agradeci o fato do governo brasileiro ter participado ativamente no empenho da comunidade nacional no tocante à questão do programa nuclear da Coreia do Norte e na defesa de direitos humanos dos norte-coreanos. Tanto a Coreia do Sul quanto o Brasil não admitem o armamento nuclear da Coreia do Norte e estão cientes da necessidade do governo norte-coreano cumprir rigorosamente as obrigações na comunidade internacional, incluindo a resolução do Conselho de Segurança da ONU. Assim, decidimos nos empenhar juntos para o desarmamento nuclear da Coreia do Norte. Além disso, decidimos fortalecer a cooperação entre nós para resolvermos as questões internacionais como ambiente, mudança climática, desenvolvimento, redução de armamentos e luta contra o terrorismo. O voo de seu até Brasília é de aproximadamente 30 horas, mas estamos vivendo numa época em que essa distância geográfica já não representa mais uma barreira, graças à internet e ao ticket. Assim como os brasileiros que vivem intensamente o multiculturalismo, o samba e o futebol, os coreanos têm mostrado a sua alegria e hospitalidade através do Hallyu, a onda coreana. Como somos dois povos de coração tenro e caloroso, tenho certeza de que quanto mais oportunidades de interação e comunicação tivermos, nos compreenderemos melhor e nos tornaremos amigos mais próximos. Agradeço à senhora presidenta Dilma e ao governo brasileiro por terem preparado esta visita com tanto carinho e também transmito as calorosas saudações do povo coreano ao povo brasileiro. Muito obrigada. Está encerrada esta cerimônia. Ad shorta esta cerimônia, um livro, An Brasil Joiak, Vite, Mostryum ou Moes, esse nome é muito PTSD. Não é muito importante. Ah, é um item. Jovem Ratio casse. Legenda Adriana Zanotto